Depois de gravar em lugares maravilhosos, pensei, por que eu vou mostrar aí o meu quarto fazendo edição de trilhas, ou melhor, uma pré-edição pra mandar a nós, gravada nesse pedestal luminoso, com esse negócio que eu esqueci o nome, em volta pra tentar isolar um pouco o som, não sei se deu certo, mas eu acho que melhorou das primeiras. Estou aqui umas 5 horas já, brincando de ser um editor de áudio. Coisa que eu não sou, mas sempre brinquei com isso e gosto muito disso. Logo, esta aqui, desejo, produção Wallace Fonseca. Vai estar rolando aí em bastidores. Não mais que, de repente, vida que segue. Tem umas paradas aí pra agilizar que tem que ser pra ontem. Quem sabe aí no próximo role aí um TBT de pré-produção de um personagem que eu tô devendo pra todos. Bom, tô legal. Já ouvi 10 mil vezes. Vou dar uma limpada nos ouvidos disso que é bom. Amanhã vou fazer uns trechinhos que eu não gostei. Então deixei pré-selecionado ali. Agir de forma mais madura. Navegando o vento eu fiz tudo adireto. Não dei respiros. Acabei me matando. Um pouco, a música já era um pouco alta pra mim. Essa aqui, ela é num tom bacana, agradável pra mim, mas eu gostaria que ela ficasse um pouco mais alta nos refrões, ao menos. E gostei de alguns choros ou coros que teve em alguns momentos da música. Eu acho que pode ser bem usado. É uma referência legal. Que pode ser colocada ali. Backing vocal também. Pensei. Cara, dá pra engrandecer o som. O som é bacana. Vou descansar. Vou olhar um filminho aqui pra dormir e acordar amanhã e tocar ficha. Tô fazendo as artes da Power Trip ainda nessa conjuntura toda. E os vlogs da Power Trip. E esses vlogs eu tenho que fazer mais algumas funções aí. Bom, é sábado. Eu editei uns 40% do clipe. Tem que aliviar minha cabeça. Vou dar uma saída. Vou tomar banho. Olha eu tomando banho. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O Nene churrasqueiro? É, o Nene. Vamos fazendo rasco. Tchau, tchau. Então tá, tamo finalizando o clipe, navegando ao vento. Vamos colocar aí a data 5 de março pra lançar o clipe. Esse vlog é de terça-feira. Cês tão vendo toda a movuca de comemorações. E também eu vou falar um pouco sobre como foi a produção de edição. A pós-produção, na verdade. Vamos? Não acho minha chuquinha, meu, meu, meu. Eu gosto de prender aqui, então. Então, navegando ao vento completado. Completado. Um negócio bem louco, bem legal, bem bacana. Show. Aqui voltamos à realidade, né, cara? Acabou a grana, acabou tudo. Acabou até a dignidade. E então amanhã a gente não tem o que comer, meu. Né? Pedi um adiantamento pra eu trip. Peguei minha caixa de som. Tamo aí. Uma pandemia feroz. Bandeira preta. Eventos eu não tenho. Então eu tô dependendo de viajar pra sobreviventes. E é isso. Fica aí o vlog de bordo dessa pandemia maluca. E o bicho tá pegando. Amigo meu, o Lobo. O grande André Lobo aí. Tava precisando de UTI. Fiquei sabendo agora que ele conseguiu UTI. O que participou da... Produziu, né? O single. O sol se escondeu. Tantos outros conhecidos que... Chegou, né? Chegou a periferia. Chegou a... Se alastrou, né? A pandemia. E fica aí. É um registro. E uma... Meio tanta tristeza. Minha irmã teve mais uma filhinha. A Antônia. Nasceu a 1h03 da manhã. Do dia 1 agora. Então eu tô muito feliz. E eu tô louco pra mostrar ela pra todos vocês também. Vocês já conhecem a Sophie, né? O anjinho. Agora tem a Antônia. É isso. Render pegado lá. Esse é o vlog de hoje. Hoje é terça-feira. Hoje tem vlog. O vlog. Então eu vou fazer esse conteúdo girar. Da maneira que der. Da maneira que a pandemia tá deixando. E vamos se virar. Alimentação. Transporte. Agora se virar. Tem muita coisa a ser feita ainda. Tem clipes a ser produzido. Tem músicas a ser produzidas. Esse ano vai ser o ano da luta. Ou tu se assume um artista. Se assume um cara que tenta. Sei lá. Eu tô falando. Tô afetado. Tô feliz. Tô afetado. Tô querendo largar tudo pra fora. De tanta coisa. Tem que escrever as letras ainda. Todas. Dos três clips. Que eu tenho que fazer pro Vinilupe. Tem que cantar. Tem que ser o Vinilupe. Muita imagem já que eu posso usar. Mas eu tô acabando navegar no vento. Isso tava me deixando. Eu tenho que acabar mais uns negocinhos ainda. Só passando aí pra dizer que eu tô vivo. E que existe alegrias no meio de tanta dor. Existem alegrias no meio do cotidiano. Existe. É só a gente parar. Respirar. Pensar. É muito além. Do que só comer. Dormir. Acordar. Ir pro trabalho. Voltar. É muito além. Clipe do Sul pro mundo.